Bem-vindos ao Cidadania nesta terça-feira, 6 de maio. E Porto Alegre vai sediar mais uma vez o maior encontro de comunidades de software livre do mundo. São milhares de pessoas, por volta de 7 mil, que vão compartilhar conhecimentos, inovações e até mesmo inquietações sobre um novo modo de viver, um novo modo de compartilhar experiências. É o Fórum de Software Livre que começa amanhã na sua 15ª edição aqui em Porto Alegre, no Salão de Eventos da PUC. E nós estamos recebendo o Coordenador-Geral do Fórum, o Ricardo Fritz, e a Coordenadora do Grupo de Trabalho Educação, do GT Educação, do Fórum, a Clarice Lima Abraão Aclarica. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Obrigada por aceitar o convite e por tudo que vocês vão compartilhar conosco a partir de agora. Perfeito, uma boa noite, Mariana. Boa noite aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui compartilhando conhecimento. É isso que fazemos há 15 edições. O Fórum Internacional Software Livre começou em Porto Alegre, lá em 2000, e a partir daí colocou Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, na vanguarda da discussão de softwares livres e de compartilhamento de conhecimento no mundo todo. Então, vamos estar recebendo aqui uma série de palestrantes internacionais e palestrantes nacionais que vão estar discutindo diversos assuntos relacionados à tecnologia e como a tecnologia afeta a nossa vida. E nós dizemos que software livre é a tecnologia que liberta e não a tecnologia que aprisiona. Aliás, uma filosofia de vida, né, Clarica, que vocês têm isso. Como é que isso se aplica na questão da educação? Boa noite. Boa noite. Na questão da educação, cada vez mais vem avançando essa lógica de que o FISL não é só uma questão de software, ela é uma questão de relação com o conhecimento. Então, na educação, o que se traz muito é o conhecimento livre, o conhecimento de código aberto, e também muito com a questão de software, também muito com a questão de uma relação com a educação popular. Há três anos, nós temos um espaço exclusivamente para a educação no FISL, que é o Espaço Paulo Freire. Ano passado, cerca de 1.600 educadores e professores passaram por ali. Esse ano, nós estamos, de novo, garantindo uma grade de 36 horas de atividade. E esse espaço, ele é muito disputado. Então, se vê que o professor hoje, ele está buscando alternativa de uma relação com o conhecimento que realmente traduza o ideal de um conhecimento, uma sociedade para todos. É certo. Ricardo, eu te falava assim, a questão de compartilhar conhecimento, mas o FISL, ele acontece muito com muitos voluntários. São por volta de 7 mil e muito, a maioria é voluntário. Como é que é preparado, assim, todas as atividades, os destaques, como é que vocês escolhem os assuntos? Porque esse ano, segurança, privacidade e software livre na luta contra a espionagem. Exatamente. Como se chegou a esse tema, já que é uma coisa tão variada, tão variada, tão variada. Realmente, existe um conjunto bastante grande de assuntos. A Clarice estava citando agora a questão da educação, mas nós também discutimos a questão de softwares livres, de robótica, de energia, de cultura digital. Então, todos esses assuntos são colocados lá, além de todas as linguagens de programação que existem, sistemas de bancos de dados e outras coisas. No entanto, no ano passado, nós tivemos todas aquelas denúncias feitas pelo Eder Snowden, sobre a espionagem realizada pela agência americana, pela NSA, em cima de uma série de softwares. Ele trouxe isso à tona, mas para nós, da Associação Software Livre, do projeto Software Livre Brasil, Brasil e que militamos no FISD nesses 14 anos anteriores, isso não é nenhuma novidade. Nós já temos discutido essa questão há vários anos. O Snowden, no ano passado, escancarou para toda a população que estava acontecendo. E, como o projeto Software Livre Brasil e todos os ativistas têm, os principais especialistas em segurança da informação têm dito, para ser livre, para não ser espionado, nós precisamos utilizar softwares livres. A gente fala muito em liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E a liberdade de software, cadê? Ninguém, nenhum cidadão conseguirá ser livre enquanto estiver utilizando o software proprietário. Nenhuma imprensa conseguirá ser livre utilizando o software proprietário. Ela sempre estará sujeita às regras das companhias de software proprietário. E a humanidade tem, ao longo do tempo, construído muito conhecimento. E, quando o pessoal coloca em alguma caixinha, alguma coisa, basicamente, eles estão escondendo o software daquele que está utilizando. E as denúncias de espionagem do Snowden colocaram exatamente isso. Eram portas dos fundos em que as pessoas, enquanto estavam enviando um e-mail, o e-mail, antes de chegar no destinatário, passava pela agência americana, a NSA, para espionar todo mundo. Então, aquela recomendação que a gente dá. Tchê, se tu fores utilizar algum e-mail para efeitos de algum assunto sigiloso, etc. e tal, utilize algum provedor que trabalhe com software livre. Aí, tu vais ter alguma garantia de que ele não vai ser lido lá pelas agências americanas. Porque, se tu utilizar algum desses e-mails de empresas americanas, certamente ele estará sendo espionado. Esse debate vai se dar em várias etapas durante o fórum, com relação à espionagem, ou tem um grande debate? Tem um conjunto de grandes debates sobre a questão de espionagem. Tem especialistas de espionagem, especialistas em segurança da informação, que estarão espalhados pela grade geral do evento. Então, eles vão ter diversos espaços em que vão estar debatendo esse assunto. No entanto, a grade do evento tem mais de 400 atividades. São 14 salas funcionando em paralelo durante os quatro dias do evento. Então, tem muita coisa. A questão da espionagem, da segurança da informação é uma delas. Nós vamos discutir depois lá o pessoal de bancos de dados, post, igreja, MySQL, vai estar discutindo os seus assuntos. Eu estou falando algumas palavras técnicas aqui, vocês desculpem se não entenderem, mas cheguem lá. E depois, todas as linguagens de programação vão atrás. Perguntem lá para o Google que ele explica o que é. Responde para o Google ou para outras também. A gente está pedindo aqui com o público que ontem, segunda e hoje, terça-feira, nós realizamos também um curso sobre essa questão da privacidade e segurança na rede. Foi um curso que pretende ter 12 horas, foram 4 horas ontem, 4 hoje. Com cerca de 25 a 30 pessoas participaram. Onde se trabalhou bem essa questão de alfabetização para a segurança. Porque hoje, em tempos de rede social, em tempos de que tudo é compartilhado, tudo é aberto, se perde um pouco essa dimensão do privado e da própria segurança da tua informação. Então, o curso ontem abordou bem essa questão da denúncia do Snowden, essa questão de que sim, a tua informação, ela é, ela pode estar sendo espionada, sim. Até com a questão também da venda dos teus dados para comércio, para tudo. E hoje, então, uma oficina mais específica de como navegar com segurança. Como transformar a tua máquina, a tua informação em uma coisa segura. Então, foi muito bem recebido, sim. E esse curso, ele tem uma culminância agora durante o FISL, também com mais 3 horas no Espaço Paulo Freire. São mais jovens que participam, gente de todas as idades e tem... Nós tivemos público de todas as idades. De todas as idades e também um público muito diferente, assim. Pessoas também do movimento social, pessoas vindas da academia, ativistas, muitas pessoas também, né, desse mundo, assim, do software livre. Mas foi uma coisa muito rica, porque eram pessoas de espaços diferentes. Bacana, sim, porque aí as pessoas se sentem mais à vontade de perguntar também, porque não ficam num ambiente reduzido sempre a termos técnicos, né. Mas, assim, falando de termos técnicos, a Clarice colocou bem a questão das redes, né. Mas nós tivemos há pouco aí, a presidenta Dilma sancionou o marco civil da internet. E foi uma batalha que começou no FISL. Isso. Como é que isso vai ser debatido? Como é que isso... Vai ter algum momento para se falar sobre isso novamente? Sim. Como vai se contar? Nós vamos ter diversos debates que vão tratar do marco civil. Tem um deles que, inclusive, fala do... O marco civil foi aprovado. E agora? Qual é o futuro da internet em relação a isso? O marco civil, é bom que a gente esclareça, né. O marco civil da internet é um conjunto de princípios e diretrizes e direitos de uso da internet para os cidadãos do Brasil. Nós estávamos... O marco civil começou a ser discutido em 2009, durante a décima edição do Fórum Internacional Software Livre, em que nós estávamos sob a ameaça daquele projeto de lei do senador Eduardo Azeredo, que...